Tá bem também Senta sozinho com alguém Eu tô sozinho aqui Então chega aqui, vai Que tal a gente ir pra aquele bar Senta de frente um pro outro Toma uma, relaxa Sente um mesmo, tira gosto Depois de se com cervejas Dá aquele beijo gostoso Que só a gente sabe dar Ah, esse filme eu já conheço tudo Mas quando eu quero que cê fique Você vai embora Quando eu tô quase te esquecendo Você liga e chora Aí de novo a gente volta pra realidade Volta a viver entre o desamor e a saudade Mas quando eu peço que cê fica Você vai embora Quando eu tô quase te esquecendo Você liga e chora Aí de novo a gente volta pra realidade Volta a viver entre o desamor e a saudade E aí de novo a gente volta pra realidade